A vacinação faz parte da infância de todos. De quem foi baixinho ontem? Vamos vacinar todos os baixinhos e baixinhas, Xuxa! E de quem é baixinho hoje? É hora de se proteger! Se tem infância, tem vacinação. E eu tô aqui pra lembrar que estamos na temporada de vacinação contra a poliomielite e o sarampo. De seis a trinta e um de agosto, leve as crianças de um a menores de cinco anos de idade a uma unidade de saúde para tomarem as vacinas, mesmo as que já tenham sido vacinadas. E não se esqueça de levar a caderneta! Com proteção, as doenças não voltarão. Saiba mais em saúde.gob.br barra vacinar é proteger. Apoio Apoio Obrigado.